Olá pessoal, e aí, tudo bem? Olha esse tronco que maravilhoso. Olha, vou fazer um arranjo de suculenta nele. Olha, eu peguei ele lá, achei ele no mato, na estrada, eu tava passando e achei ele e trouxe pra casa, claro, né? A gente não pode desperdiçar. E eu limpei ele, tirei toda a terra, fiz essa cavinha nele aqui, ó, maior aqui. Ó, passei uma purpurina nele, tá vendo? Olha, pra ele não ficar tão rústico. Olha como ele ficou. Eu tirei a terra, lixei, eu lixei pra ele não ficar com feitas, tá vendo? Ele ficou lisinho, ó. Ficou bem lisinho, aí eu passei a purpurina. Passei um verniz, a base de água e passei a purpurina. Assim, eu peguei a purpurina e passei com o dedo, assim, ó, nele. Ó, né? Ficou assim o resultado aqui. Agora eu vou fazer o arranjo das suculentas, vou plantar nele. Ó, agora eu vou começar a plantar as suculentas. Vamos ver como é que ele vai ficar. Ele pode ficar na chuva, ele pode ficar no sol, chuva e sol, porque as suculentas adoram sol. Esse aqui eu não vou deixar muito, muito no sol, que eu quero colocar eles dentro de casa. Como ele ficou bem, bem legal assim, não ficou muito rústico, eu posso até colocar ele na cidade, uma casa que a gente tem na cidade. Se você tem casa na cidade, tem sítio, mas mora na cidade ainda, dá pra levar ele e colocar ele na cidade pra decorar. Vamos ver como é que eu vou fazer? Olha, essas aqui são as suculentas que eu vou plantar. Elas não são assim, de ficar oito horas no sol. Elas podem ficar um pouco menos. Vou colocar um pouquinho de pedra embaixo. Pedrinhas, ó. Essas pedrinhas eu peguei na terra, na areia de construção. Peneirei ela e peguei. E aí você pega o substrato, terra e areia misturada e adubo. É o substrato que eu uso, eu não compro não. E vai preencher todo esse vão aqui. E não tem segredo nenhum, né? Só ir colocando. E aí vocês vão plantar, colocar as suculentas que melhor agradar a vocês, né? Aquelas que vocês mais gostam. Se vocês gostarem do vídeo, se inscreve no canal, se vocês gostam desses tipos de vídeo, de material. Se vocês estão gostando, se inscreva no canal, deixe um joinha. E aí eu vou deixar, se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar. Eu respondo todos. Eu coloquei uma pedrinha só pra segurar. Ó. Coloca aqui. Fica mais fácil pra vocês verem. E eu vou começar com a espadinha de São Jorge. A espadinha eu vou colocar aqui. Elas não têm necessidade de muito substrato. E aqui é sempre, vou colocar mais maior. Fazer uma maiorzinha. Aproveita que agora vai começar as férias, né? Aí, aquelas pessoas que gostam de ir pro sítio. Tem gente que tem sítio, mora na cidade, tem sítio. Vai passar as férias no sítio. Aí tá passando, vem o tronco. Aí, o que eu vou fazer com esse tronco? Ó, pra fazer arranjo. Pra plantar suculentas, né? Por que que tem que deixar o tronco lá? Que não vai mais ser útil pra natureza. Já foi descartado, né? A arvorezinha lá já fez a parte dela. E a gente pode reaproveitar esse tronco. E aqui vocês vão encaixando. Quanto mais vocês colocarem, melhor. Ficar mais bonito. E as suculentas, elas gostam de aglomeração. Muita aglomeração. O contrário da gente que não tá podendo ficar aglomerado, elas podem. Elas adoram. É assim que elas se sentem bem. Você vai colocando. E vamos preenchendo. Faz tempo que eu tô com esse tronco. A trabalhar. Faz tempo que eu tô fazendo alguma coisa com ele. Só que eu ainda não tinha, eu ainda não tinha conseguido, eu não tinha conseguido o tempo pra fazer, né? Aqui é a colada de rubi. E as outras, as outras são todas suculentas com nomes estranhos que eu nem vou pronunciar. Que eu não sou doida, né? Qualquer hora eu vou. E aqui vocês podem colocar, e colocando, e preenchendo, porque elas não precisam de muito espaço. Esse é o resultado. Deixa eu virar pra vocês. E é isso. Isso daqui você pode pôr em cima de uma mesa. Pode colocar num hall, num lugar que pega bastante luz. E umas duas, três horas de sol por dia. Vocês colocam ali de casa, vocês vão ter uma visita, né? Vai ter um, ai, vai vir alguém, eu quero decorar minha sala, eu quero colocar lá. E vocês colocam, ah, só naquele dia, e depois retiram e levam pra fora. E põe assim num lugarzinho onde tenha um pouquinho de sol, uma luminosidade boa, que elas vão gostar. Certo? Deixa um joinha, aí. E boas férias pra vocês. Até o próximo. Olha, esse é o resultado. Ó. Vendo como ficou? Eu achei lindo. Eu vejo esses arranjos na internet, naquelas... No Pinterest, umas coisas bem chiques, assim. Nossa, eu falei, eu vou fazer um pra mim. Por que não, né? Lindo, né? Olha. Pode colocar outras suculentas, maiores, menores. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Até o próximo.